É o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra, esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra, esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra. Muitas vezes não tem casa própria, vive pagando aluguel, mas com isso, Nunca está triste, porque tem uma casa lá no céu, é o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra, esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra. Muitos deles, analfabetos, não sabem escrever nenhuma, mas com Deus falam em mistério, que professor não sabe interpretar. Sua rua não é asfaltada, quando chove é um alvação, mas vai morar em uma cidade, toda calçada de ouro e cristal. É o povo mais feliz da terra, é o povo mais feliz da terra, esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra, esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse povo chamado crente, é o povo mais feliz da terra.